E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, eu trago pra vocês alguns comentários sobre a Bandai Namco, que é uma das principais publicadoras de jogos de anime. Já que esse é o foco do canal, né, vamos discutir um pouquinho sobre as práticas da empresa, sobre a questão de lançamento de jogos, DLCs, atualizações, localização PT-BR, o preço brasileiro dos jogos e até mesmo a comunicação que a empresa tem com o consumidor. Eu não vou entrar no mérito de qualidade do jogo, porque é uma questão muito subjetiva e já tem vídeo explicando no canal questões orçamentárias, do porquê, por exemplo, um Dragon Ball Zé Kakaroto tem um orçamento maior do que um jogo de One Punch Man, vou deixar um card, claro, pra quem tiver interesse, e vai ser mais voltado pra empresa em si. A gente vai falar até um pouquinho da história dela, né, e como que ela se tornou Bandai Namco, né. É um vídeo que eu já tô enrolando há um tempo pra fazer, mas ele é importante porque eu vejo comentários muito extremados descendo a lenha na empresa, né, que sim, a empresa ela tem um pouco de culpa pela imagem que ela tem frente ao seu consumidor, a gente vai entender um pouquinho desse processo, mas é sempre bom a gente tentar ver o outro lado também, porque é impossível você ter uma empresa e só errar, né, isso realmente não tem como acontecer. Mas enfim, indo por parte, a Bandai Namco, ela surgiu no ano de 2006, né, ela é uma fusão da Namco, que era focada em produção de jogos eletrônicos, e da Bandai, que era voltada pra confecção de brinquedos e outros materiais. Ela se torna naquele ano Namco Bandai, por isso que até hoje algumas pessoas acabam invertendo os nomes, e a ideia era você consolidar uma identidade para os produtos, fazendo com que a própria Namco encerrasse as atividades naquele ano. Um outro ponto curioso é que ela trabalhou publicando apenas, ela não estava desenvolvendo jogos ainda, e até ajudou a Monolith Soft, Nintendo, Fransoft, e algumas desenvolvedoras indie a chegarem em mais plataformas. Até hoje você pode ver que ela faz esse tipo de prática com a própria empresa do Guilty Gear, que é a Arc System, já que ela vai publicar o jogo no ocidente, então você vê que eles acabam ajudando também como publicadora, mesmo quando não é uma propriedade da própria Bandai. Em 2014 ela vira Bandai Namco, então os nomes são invertidos, e em 2015 ela se torna Bandai Namco Entertainment, virando entretenimento, unificando ainda mais a marca. Isso fez com que eles expandissem de uma forma bem absurda o leque de produtos que eles têm, licenciando muita coisa em jogos de anime, a gente tinha até então aquele monopólio ali de Naruto, Dragon Ball e One Piece, por parte dos jogos da Bandai, só que hoje temos licenciamentos de Tokyo Ghoul, Unpunch Man, Nanatsu e por aí vai, Black Clover também, então são vários jogos aí vindos de licenças que até um tempo eles não tinham, eles nem tinham interesse de fazer jogos menores com certas licenças. Então eles acabaram crescendo muito nesses últimos anos, e agora em 2020, passando 5 anos da grande unificação, eles são uma empresa realmente relevante e até mesmo têm produções próprias dos seus jogos, não apenas eles publicam e mandam uma terceirizada fazer o jogo, como eles mesmos fazem, como é o caso do Scarlet Nexus, anunciado recentemente. Mas entendido tudo isso, vamos às práticas, que dá pra gente dividir entre lançamento dos jogos, que vai incluir a pré-venda, atualizações e DLCs Season Passes, que já são o conteúdo pago. Sobre o lançamento, salvo as exceções, a Bandai costuma sim fazer jogos com um bom nível de conteúdo, e também com uma boa duração. Isso é refletido, por exemplo, no Fighters, que saiu com uma quantidade de personagens que era bem semelhante a outros jogos de luta competitivos, e o próprio Xenoverse, Storm 4, Jump Force, que tem uma quantidade boa de personagens também com cada uma das propostas. E assim, a gente tem as exceções, como eu disse, que é o caso do Black Clover Quartet Nights, que foi um jogo que lançou com pouquíssimo conteúdo, e do Snobstriker, que também foi na mesma filosofia. Principalmente no caso do Black Clover, porque até hoje, se você comprar o Quartet Nights, você vai achar realmente um conteúdo pequeno. Mas, no geral, eles tentam sim agregar o conteúdo. O grande problema da Bandai, em certos títulos, é que tem um rush de desenvolvimento, que é muito bem visto no Naruto Storm 4, porque você vê aquelas cutscenes do modo story em baixíssima resolução, e até mesmo certos pontos ali naquela apresentação do anime, ao invés de fazer cutscenes como eram os jogos anteriores. Então, eles acabaram economizando muito mais na produção de certos elementos, em comparação aos outros. E o próprio Storm 4, ele foi adiado, então ele poderia ser ainda mais rushado. O Jump Force, ele também tem esse problema, já que nas animações do modo história, você tem uma baixa qualidade, uma baixa fluidez. Então, parecia que o jogo precisava ainda, de alguns anos, para refinar um pouquinho ainda mais, o seu desenvolvimento. Então, eles acabam forçando certas empresas, pelo que a gente vê no produto final, a entregar algo dentro de um prazo, sem você averiguar a completa qualidade daquele produto. Então, o principal problema é esse aqui, de você acelerar um desenvolvimento. As pré-vendas da Bandai, de um tempo para cá, elas estão ok, não são abusivas. Então, normalmente, você coloca ali um conjunto, para quem comprou a pré-venda, de uma coisa que não é muito relevante. Ela não vai lesar quem quiser pegar o jogo depois, e, normalmente, são cosméticos. E o cara, ele pode também comprar, se ele tiver interesse, ele compra em um pacote separado. Então, nesse ponto, eles acabam não lesando tanto. Mas, vale lembrar que, também, na época do Storm 4, eles fizeram uma pré-venda mais agressiva, que foi colocando o Boruto e a Sarada, com personagens jogáveis no jogo, na pré-venda, e sem dar a opção da galera comprar separadamente. Primeiro, que era um bônus de pré-venda ruim, porque eram dois personagens jogáveis. E, segundo, que só um ano depois que eles foram disponibilizar para quem não tinha comprado na pré-venda, que veio com o Roll to Boruto, e até se redimiram um pouquinho, porque eles deram de graça essa galera para quem tinha o Roll to Boruto, e não tinha comprado a pré-venda. Então, foi até uma prática interessante para se redimir. Ultimamente, está ok. E eles até inventaram, né, aqueles acessos antecipados, que você desbloqueia um personagem antes de todo mundo, caso compre na pré-venda, e caso não compre, você pode desbloquear normalmente. Então, foi uma boa saída até para incentivar e não lesar ninguém. A única coisa que me assustou mais recentemente foi aquela pré-venda do Capitante Tsubasa, com sete bônus de pré-vendas. Até comentei sobre isso aqui no canal, e é realmente uma coisa que assusta. Mas, se você pega o saldo de jogos da Bandai, dos lançamentos do início do ano, Pirate Warriors, Ones of Uses, One Punch Man, Dragon Ball Z Kakaroto, são bônus ok. Sobre a atualização de jogos, nessa parte gratuita, há um tempo atrás, não era muito o foco da Bandai isso, mas, eles estão agora sim, investindo bastante em seus jogos. O Dragon Ball Z Novo é um dos melhores exemplos disso, porque teve muito conteúdo gratuito, como modos, trajes, habilidades, mestres, e por aí vai. O Snobstrike, eles fizeram sim um jogo pelado no lançamento, digamos assim, mas depois, eles foram agregando muito conteúdo de graça, tanto que todos os personagens que vieram, são de graça, eles só vendem técnicas e trajes, e no caso do Jump Force, eles deram três personagens de graça, a gente tem eventos com novos trajes, e um suporte bem ativo nesse jogo, mesmo na Season 2, que está menos agressiva do que a primeira, então, também trouxeram um suporte. Eles têm um planejamento de atualização hoje, que é muito melhor. Lógico que, em certos jogos, eles deixam a desejar, a gente está vendo, por exemplo, o Dragon Ball Z Kakaroto, com alguns conteúdos gratuitos vindo, mas não é aquela coisa tão agressiva, como são esses outros títulos, que eu falei para vocês, poderia ter mais investimento, mas nesse aspecto, é algo que eles estão melhorando, tanto que, o Universe 2, ele vai ganhar uma nova atualização gratuita, o Sword Art Online, Feita o Bullet, ele ganhou também uma Dungeon, completamente gratuita, então, é uma coisa que eles estão, se atentando mais, e que no passado não era bem assim. E sobre DLCs Season Passes, eles estão fazendo DLCs, que saem, após dois a três meses, do lançamento, então, isso é legal, porque não dá aquela sensação, de que, é um conteúdo que foi removido do jogo, embora, eu vejo algumas pessoas reclamando, né, de que, isso demoraria demais, mas eu vejo isso com bons olhos, até, porque, se fosse uma DLC, que sai um mês depois, daria sim, aquela sensação de, ah, você podia adiar esse jogo em um mês, essa DLC já está disponível, então, pelo menos, na programação que eles fazem, é ok, porque dá tempo, da galera jogar, e depois, claro, comprar, as DLCs. As DLCs, no geral, elas tem um preço legal, em dólar, né, a gente vai, claro, depois falar de preço BR aqui, mas em dólar, é um preço bom, só que também temos algumas práticas, meio complicadas, como, é o caso da DLC do One Punch Man, todos os personagens, eles são comercializados a 6 dólares, o que é mais caro, que os personagens do Doom Force, que são 4, e os do Fighters, que são 5, se trata de um jogo competitivo, então, a gente detecta um problema aqui. Um outro ponto, é o excesso de DLCs, em certos títulos, que é o caso do Snowverse, ele teve muita DLC, e muita DLC de baixa qualidade, então, a gente tem um problema de qualidade, apesar do preço em dólar, não ser o maior dos seus problemas, mas é aquela questão, não vale apenas você analisar o preço, mas sim ver o custo-benefício, e nesse custo-benefício, tem sim DLCs da Bandai, que são, é um desrespeito ao consumidor, pelo menos na minha visão, e claro, nós temos aquele modelo de expansões, que esse aqui, para mim, foi um dos grandes acertos, que é aquele formato de DLC, The Road to Boruto, que agrega um conteúdo maior, custando um pouco mais, mas você tem mais conteúdo, e o Dissonance of Nexus, do Saur Fate or Bullet, que também agrega um conteúdo maior, ali, o modo história, que é quase a duração de um novo jogo, isso é bem interessante. Sobre, agora, a localização PT-BR dos jogos, e os preços no Brasil, em relação à localização, eles aprenderam muito, principalmente as legendas, porque, praticamente, tudo que é lançado hoje, da Bandai Namco, é localizado no nosso idioma, pelo menos nas legendas, e até jogos de menores, como é o caso do Tokyo Ghoul, Calcio Existe, e também do One Punch Man, eles recebem legendas em PT-BR, e as licenças principais, que são jogos de Dragon Ball, jogos de Naruto, também são totalmente localizados. Óbvio que a gente ainda vai ver, alguns problemas de localização, alguns termos escritos, errados, ali, ou aqui, ou então, o problema do Pirate Warriors 4, que tinha legendas, que em alguns momentos, estava em espanhol, mas hoje em dia, você tem sim, um cuidado em trazer esse conteúdo, para o público brasileiro, enquanto outras empresas orientais, em muitos casos, nem se dão o trabalho de legendar. O grande problema de localização hoje, é a dublagem, que não é uma coisa tão investida, né, a gente teve apenas CDZ e Storm 4, dublados, tem um vídeo no canal, explicando o porquê, né, mais sobre dublagem em si, então vai ter um card aí, mas em suma, a dublagem é uma questão, de você ter um público, não sabemos se hoje, tem um público no Brasil, que iria dar um boost, necessário nas vendas, para justificar uma dublagem, mas é uma coisa que, já que você tem seus jogos, legendados em PT-BR, poderia ser considerada, para alguns títulos, mais famosos, como é o caso, dos jogos de Dragon Ball. Os preços de console, as edições padrão, dos jogos, normalmente está tabelado, então a gente vê, eles custando 200 reais, ou 250, mais recentemente, claro, é com a alta do dólar, mas algumas edições especiais, elas acabam extrapolando o preço, né, mesmo se você pega, há um tempo atrás, que o dólar não estava tão alto, eram conversões, que estavam um pouco esquisitas, enquanto outras empresas, seguravam um pouquinho mais o preço, a Bandai não segurava, hoje, hoje até recentemente, quando teve essa disparada, da situação da pandemia, a Bandai até que está segurando, mas há um tempo atrás, eles não seguravam, tinha uma oscilação, normalmente, essa oscilação do dólar, ela era repassada para o consumidor, em alguns casos, dessas edições especiais, e teve um outro problema, até mais grave, que foram os preços da Steam, onde claramente, eles estavam aumentando os preços, enquanto as demais produtoras, estavam com preços menores, então, a gente vê algumas pérolas, como o Jump Force, custando 200 reais, na Steam, 300 a Deluxe, do jogo, e 350 a Ultimate, enquanto o God Eater, custava 250 reais, até o One of Us 1, custava 200 reais, e hoje em dia, eles até reverteram isso, então, normalmente, os jogos da Bandai, no PC, saem a 160, e as Deluxe, e outras edições, entre 230 a 250, salvo também, as exceções, como é o caso da Deluxe, do Alicization Unicorn, mas isso vem do preço, do dólar, que é bem alto lá, até mesmo no dólar, é bem mais caro, do que era, outros jogos de anime, também tivemos o World Mission, mais recentemente, em 2019, que não cumpriu, essa tabelação atual da Bandai, então, ele saiu custando 200 reais, não sei exatamente, qual foi o motivo, mas pelo menos, a grande maioria, está vindo na faixa, dos 160 reais, e um outro ponto, da empresa, é a sua comunicação, claro, com o consumidor, hoje, nós temos uma divisão, Bandai Brasil, então, ela está presente, na nossa região, o que é legal, mostra, um certo investimento, e é uma divisão, que ela, até um certo tempo, ela não era tão ativa assim, ela era uma divisão, um pouco mais fraca, em comparação, as demais empresas, as demais divisões, que você tem, como é o caso, da US e a Europa, porque assim, a US e a Europa, elas divulgam trailers, materiais promocionais, e outros produtos, de uma forma, muito mais rápida, do que a nossa divisão, então, elas já estão, muito mais consagradas, nesse ramo, mas em 2019 e 2020, a divisão Brasil, ela começou, a se atentar mais a isso, e até estão legendando, trailers e outros materiais, numa velocidade, mais rápida, então, você está vendo, uma certa agilidade, eu dou destaque até ao Capitante Tsubasa, que vários trailers saíram simultaneamente com o Brasil, e também com outras regiões, e até mesmo, eles estão buscando, algumas postagens no Twitter, Facebook, e por aí vai, que são regionalizadas, então, a gente vê enquetes, memes, e outras montagens, que fazem muito mais sentido, com o público brasileiro, eles estão realmente tentando atrair essa galera, do que simplesmente, você pegar uma coisa, que está funcionando bem na gringa, e replicar, então, isso foi, o reposicionamento até legal, da divisão, só que assim, como essas divisões, é, europeias e americanas, que tem esse problema, a Brasil também, tem um problema, de não trazer, uma resposta rápida, e eficiente, ao seu consumidor, eu diria até, que pelo que eu acompanho, das redes sociais, a Bandai Brasil, ela é uma das mais problemáticas, nesse sentido, já que, se você, abre o perfil deles, de redes sociais, qualquer um dos perfis, vocês vão ver, que eles não interagem muito, com os consumidores, a galera pergunta, algumas coisas, em alguns casos, até, passa desinformação, nos comentários, e eles simplesmente, não respondem, então, esse é um problema, eu mesmo, já mandei várias mensagens, no inbox da Bandai, há um bom tempo atrás, nunca fui respondido, em alguns casos, até visualizaram, as minhas mensagens, e não me responderam, então, é um problema, muito grande, é da empresa, de entrar em contato, diretamente, com o seu consumidor, uma outra questão, que eu já vi, pessoas criticando, e eu concordo, é um pouco mais, da transparência, por exemplo, no caso do Kakaroto, muita gente, cobrou uma dublagem, eu fiz um vídeo, como eu disse para vocês, explicando as questões, da dublagem, mas seria muito melhor, se a Bandai Nanko, viesse, e desse o seu parecer, mostrando exatamente, do porquê, que a gente não tem, aquela dublagem, ou então, outros questionamentos, uma outra situação, complicada, são alguns erros, que já aconteceram, e assim, a gente sabe, que todo mundo erra, eu erro aqui no canal, é vil e mexe, alguma informação, então, alguma coisa, todo mundo erra, mas, a questão, de não ter a retratação, a Bandai Brasil, confirmou, em um comentário, uns anos atrás, que o Nanatsu no Taizai, o Nights of Britannia, ele ia ter legendas, em PT-BR, e o jogo, veio sem legendas, a mesma coisa, também já aconteceu, com outras divisões, da Bandai, como foi o caso, do lançamento, do Bakugou, que eles disseram um dia, e não era naquele dia, eles não se retrataram, sobre aquela situação, apenas editaram, um post, e também, no Jump Force, quando afirmaram, que o Kane, ele seria jogável, no lançamento, a gente sabe, que o jogo, ele lançou, sem esse personagem, o que falta, é uma retratação, sobre isso, se errou, que acontece, errar é humano, é uma empresa, claro que, vai errar em alguns pontos, mas, falta retratação, falta, essa transparência, que ao meu ver, é muito importante, e uma coisa, que eu acho engraçado, sobre a interação, é que há um tempo atrás, eles tinham um programa, que era muito bom, aqui no Brasil, que era chamado, de Bandai Nankunau, ele começou em 2015, e foi até 2018, contando com 62 edições, ele era um programa, bem semelhante, a esse da Ubisoft, que a gente vê, que o objetivo, é engajar o consumidor, e no caso, do programa da Bandai, eles tinham um cenário, temático, tinham uma linguagem, boa, e até mesmo, entrevistas, com as produtoras, japonesas mesmo, e outras pessoas, envolvidas, com a produção, eles traziam esse conteúdo, que era interessante, até mesmo, revelando informações, exclusivas, como era, o caso da dublagem, naquela época, que a Bandai, estava investindo, em dublagem, então, era um programa, muito legal, e muito positivo, mas que infelizmente, ele foi, é, encerrado, eu acho que ele reforçava, um pouquinho, essa questão humana, da empresa, e a própria transparência, dela com o consumidor, então, foi uma prática, muito boa, eu sei que está, há dois anos, mais ou menos, sem ter uma nova edição, do programa, aparentemente, ele foi realmente, é, abandonado, mas seria legal, trazer isso, seria realmente, muito legal, mas enfim gente, é, as minhas conclusões aqui, é que a Bandai, ela não é essa empresa terrível, que a galera pinta, eles tem realmente, pontos positivos, acredito que se não fossem eles, a gente não teria, vários jogos de anime bons, até os próprios jogos da empresa, que são bem interessantes, mas como toda empresa, eles vão ter erros, eles vão ter problemas, eu acho que, as pessoas hoje em dia, elas estão muito mais, voltadas a dar hate, em alguma coisa, deixar, é uma emoção de algo, controlar elas, do que ver as coisas, criticamente, né, racionalmente, então, eu acho que esse tipo de vídeo, é importante, justamente, para trazer isso aqui, e também, claro, fazer, algumas críticas, construtivas, à empresa, mas no mais, isso mesmo, um grande abraço, vou ficando por aqui, e até a próxima jovens, fui! Transcrição e Legendas por Quintal